Faz um vídeo mostrando o que dá para comprar com 50 reais. Te damos 40k de likes. Nesta mão eu tenho 700 meticais, que é equivalente a 50 reais. Agora vamos ao supermercado para fazer as compras. O que será que dá para comprar? Me acompanhe. Vou comprar aqui água também. Dois e três. Vou levar aqui também dois pacotes de massa. Um, dois. Pão. Uma Coca-Cola. Mais um pau. Dois pães agora. Eu comprei massa, dois pacotes. Comprei pão integral, dois. Comprei aqui chips, comprei palone. Comprei três garrafas de água de dois litros. E comprei Coca-Cola. E atenção, ainda sobrei com 10 meticais para subir taxa para voltar para casa. E aí, o que dá para comprar com 50 reais? Deixa nos comentários. Parabéns.